Voz mansa e semblante suave. Foi exatamente dessa maneira que o advogado João de Melo Cruz estava ao receber das mãos da deputada estadual Maria Del Carmen o título de cidadão baiano. Natural de Sergipe, vivendo na Bahia há quase 60 anos, o advogado acumula um extenso currículo na área jurídica no país. Me sinto não só feliz, orgulhoso, como de certa forma já era um título que eu, como baiano, tinha desde menino em Aracaju e de forma que já era o momento de eu receber essa certidão de batismo, porque aqui na Bahia foi que me fez o que sou, tudo eu devo à Bahia. Nada mais justo é um homem que fez a advocacia criminal de altíssimo nível, foi defensor público por toda a vida e foi professor da Federal. Na solenidade, amigos, familiares e diversas autoridades destacaram a importância do trabalho prestado pelo jurista aqui no Estado, principalmente em prol dos menos favorecidos. João é unanimidade, ninguém precisa questionar a dedicação, a competência, o brilhantismo de João de Melo Cruz. Ter o privilégio de dividir o título de cidadão baiano com figuras como João de Melo Cruz e várias outras que a gente já teve a oportunidade de dar o título aqui na Assembleia Legislativa me honra muito. Então, portanto, é com muita alegria, com muita honra que a gente oferece o título a um baiano, a um baiano, porque ele já de fato, apesar de direito não ser baiano, já de fato ele já se considerava baiano pela sua trajetória, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, principalmente aos mais humildes.